Olá amigos, sejam bem-vindos ao Melhor do AliExpress. Estamos trazendo aí para vocês mais uma comprinha e uma câmera termográfica para você utilizar aí na sua bancada ou no seu dia-a-dia fazendo várias experiências. Esse produto é excelente custo-benefício, por quê? Porque ele traz as funcionalidades de uma bela câmera termográfica aí com custo altíssimo e essa tem o custo pelo menos cinco vezes a menos do que qualquer outra câmera termográfica de marcas aí famosas, entregando um excelente resultado. Veja, você vai receber ela nesse case e vai apenas providenciar um carregador de celular para conectar nela e ela já passar a funcionar. E aí você pode utilizar na sua bancada aí aferindo a temperatura, vendo a diferença de temperatura de vários locais diferentes. Você pode utilizar aí na sua placa eletrônica para descobrir componentes em curto-circuito, ao mesmo tempo aferir temperatura e vejam que uma câmera com custo-benefício desse resolve aí seus problemas, tanto em bancada quanto no uso do dia-a-dia para ter várias experiências com ela. Excelente produto, uma câmera termográfica com esse preço você não encontra, com todas as funcionalidades de qualquer câmera termográfica. Um produto excelente, mais uma opção para vocês que trazemos aí. Excelente compra no AliExpress. Segue o link promocional na descrição do vídeo.